No meio da crise em todas as esferas administrativas para nós potiguares, um nome tenta surgir como uma alternativa para o governo. É Carlos Eduardo, do PDT, prefeito de Natal, que tenta repetir Vilma de Faria, que após ser reeleita, deixou a prefeitura, ganhou o governo e foi reeleita. Carlos Eduardo tem a favor de si a condição de melhor nome entre as oligarquias tradicionais da política do Rio Grande do Norte, mas tem contra si uma série de elementos que tornam o cenário para ele muito diferente do encontrado por Vilma de Faria há 16 anos. Carlos Eduardo atrasa salários. Como dizer ao eleitor que ele vai resolver este problema? Carlos Eduardo tem problemas de impopularidade. Como convencer o eleitor do interior que ele, impopular na sua cidade, terá condições de reorganizar o estado do Rio Grande do Norte? São muitos desafios, mas há um ponto que favorece o ex-prefeito de Natal. É a ausência de concorrentes fortes. Fátima Bezerra lidera as pesquisas, mas é fragilizada pelo antipetismo crescente na elite da classe média, em setores consideráveis de nossa classe média. Tudo isso é bom para o prefeito de Natal, mas ele também tem uma série de cenários desfavoráveis. Será muita coragem abdicar da prefeitura de Natal para disputar o governo.